O assassino profissional John Wick virou metade do submundo contra ele após sua vingança, que chega na sua quarta rodada viajando entre Berlim, Paris, Nova York e Osaka. Sua equipe é formada por Bower King, Sharon e também Winston, do Hotel Continental, que se juntam novamente para essa festa. Mas as chances de escapar dessa vez são mínimas. Um grande vilão está surgindo, o Marquês de Gramont, que é membro da Alta Cúpula, que tem várias famílias com ele e que representa a maior e mais sanguinária ameaça até agora. Não há caminho de volta e só um sobrevive. Essa é a sinopse de John Wick 4, Baba Yaga, que estreia nos cinemas. Filmaço que nós precisamos falar sobre aqui, tem muita coisa para falar sobre esse filme. Mas antes, eu posso te fazer um pedido? Eu posso te pedir para curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal? Isso não vai te gostar absolutamente nada e nos ajuda muito a continuar esse trabalho por aqui. Então, deixe seu like, se inscreva também, que nos ajuda muito e não te custa nada. Bora falar sobre John Wick 4, Baba Yaga? Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre John Wick 4, Baba Yaga, filme que chega aos cinemas e que, desde já, quero dizer que é o mais eletrizante feito até hoje da franquia John Wick. São 2 horas e 50 de pura ação. E eu vou falar muito sobre esse filme porque tem muita coisa boa para falar e para você ficar esperto sobre ele. Ele é, sim, um filme muito bom. Mas por que ele é bom? Vem comigo aqui que eu vou te explicar. John Wick 4, dirigido pelo Chad Sterowski, que volta a direção em John Wick porque ele também dirigiu o terceiro filme, o Parabellum, que é sensacional também, não tenho o que falar. Só que agora nós temos esse diretor em seu segundo filme de uma franquia, muito mais amadurecido, entendendo muito mais ali onde ele pode apostar. E esse é um grande diferencial de John Wick 4. São 2 horas e 50 de filme, como eu disse, um filme que é repleto de ação. É o tempo todo com muita ação. A ação não para em momento nenhum. E isso faz com que esse tempo de 2 horas e 50, que parece ser muito, se torne essencial ali. Muita gente pode estar falando que o filme poderia ter vários cortes, muita coisa poderia ter cortado ali, mas eu vejo diferente. Esse roteiro de John Wick 4 parece ser pensado para o tempo de filme que ele tem. As ações são feitas ali pensando muito nisso. Então, 2 horas e 50 é o tempo que o roteiro tinha que ter mesmo. A todo momento, principalmente nos momentos de tensão, em que precisa de mais tempo de tela ou que uma tela é exageradamente feita, é refletido esse momento do roteiro. O roteiro foi feito para ser assim. Então, isso não é um problema de corte. Não é que não houve corte no filme. E sim que o filme foi planejado, desde o seu roteiro, para ser assim. Para ter essas cenas cumpridas do jeito que tem. E isso fica muito interessante, porque traz muitas vezes a emoção necessária para esse universo. E também nos começa a inserir, pelo tempo de filme, em várias outras coisas desse universo de John Wick. John Wick se transformou num universo mesmo, que começará a ser compartilhado daqui a um tempo com algumas outras produções, que não são apenas os filmes do John Wick, explorando muito do universo que nós temos. Então, o filme ter esse tempo pode nos mostrar muito do que será também esse universo. E quando eu digo isso, eu estou dizendo basicamente sobre o elenco que nós temos e a importância desse elenco e o que esse elenco faz. Eu quero aqui atentar para três nomes que são meio que os pilares desse filme, que é, obviamente, Keanu Reeves, que faz o John Wick, que se alia a outros dois assassinos desse universo, vividos pelo Donnie Yen, que faz o Kane, e também vividos por Shaman Anderson, que faz o Mr. Nobody, o Senhor Ninguém, nesse filme. São três personagens muito interessantes. Enquanto o John Wick é muito mais caçador, o Kane é muito mais sofisticado, luxuoso, e o Mr. Nobody, o Senhor Ninguém, é o furtivo, é o rastreador desse universo. E essa é a parte muito interessante porque nós conhecemos esses personagens, né? O Kane, como eu disse, é um assassino, é um mercenário cego, que usa muito dos outros sentidos e de algumas artimanhas para conseguir lutar e para conseguir ser um assassino muito exemplar, e que consegue ser isso o tempo todo. O Donnie Yen, que faz o personagem, é perfeito para o papel, é muito interessante conhecer ainda mais sobre esse personagem. E, assim, é um personagem que foi nos apresentado de uma forma nessas duas horas e cinquenta. Muito bem, você entende dele, você não conhece a origem desse personagem, mas os elementos desse personagem que são colocados ao longo do filme faz você entender muito sobre ele. E isso basta para o filme ser efetivo. O Mr. Nobody, o Senhor Ninguém, que é esse rastreador, é como se fosse um assassino mais novo, acompanhado sempre de sua cachorra, e tem esse mesmo objetivo. Ele está no filme para agregar nesse filme, os elementos que são colocados ali, relacionados a ele, não explicam a origem dele, mas, ao mesmo tempo, são efetivos para o filme funcionar e fica muito interessante. Os pilares desse filme são esses três personagens, o Kane, o Mr. Nobody e também o John Wick. O Kane Reeves, nesse filme, tem pouquíssimas falas, assim, o filme tem muita ação, o filme realmente quer muito mais mostrar do que falar. E ele é efetivo, viu? Ele explica as coisas mostrando do que falando. Você não tem grandes momentos de grandes discursos ali dos protagonistas do filme tentando explicar a situação. O roteiro mostra e aí sim você entende o real motivo daquilo estar acontecendo. Mas o que o John Wick não fala, o que o Keanu Reeves não fala nesse filme, o Lawrence Fishburne também e o Ian McShane fazem com perfeição. Eles têm muitos diálogos, eles têm muitas expressões, são dois atores perfeitos, assim, de carreira, de profissionalismo, e conseguem ter diálogos muito poderosos nesse filme que compensa muito desse John Wick, que acaba sendo como uma arma na mão desses dois, né? Tendo seu objetivo, mas sendo uma arma e sendo direcionado por esses dois mentores que ele tem. Já o vilão desse filme, ao contrário do protagonista, é um ser muito mais pomposo e com muito mais diálogos interpretado pelo Bill Skazgard. Ele é o Marquês de Gramont que comanda a alta cúpula e que está caçando o John Wick. John Wick tem que se livrar dele. Ele é a cabeça da ameaça que John Wick enfrenta. E sim, eu digo cabeça da ameaça, porque John Wick enfrenta muito mais do que só ele. Como eu disse, esse é o universo que começou a se estabelecer a partir de John Wick 3 ali, nós temos algumas coisas que começam a variar desse universo, mas nós temos, obviamente, personagens que se mantêm nesse filme. Quero aqui falar mais uma vez sobre Ian McShane, que é perfeito como Winston, o chefe do Hotel Continental, o gerente do Hotel Continental. E quero aqui fazer uma menção honrosa, obviamente, ao Sharon, o concierge desse hotel, interpretado pelo Lance Reddick, que infelizmente nos deixou na última semana, faltando aí alguns dias para o filme estrear, que tem um papel muito importante também ali como conselheiro do próprio Winston, como amigo do próprio Winston. É muito interessante o papel de Sharon nesse filme, e fica aqui a minha menção honrosa para esse grande ator que nós vimos em outras grandes produções, que deu vida ao concierge, que é perfeito também nesse filme e nessa franquia toda. Agora, esse filme se sustenta muito pelo seu elenco com grandes nomes, como eu disse, o Lawrence Fishburne, o Ian McShane, o Lance Reddick e o próprio Keanu Reeves, que realmente tem muita expressão nesse filme, né, e como eu disse, ele não fala muito, mas tem muita expressão. Mas o filme também vive de muita, mas muita fotografia, e uma fotografia que se você não se interessa pelo universo de John Wick, vale a pena você assistir pela beleza que esse filme tem. Essa franquia sempre foi marcada pela beleza que sempre teve desde o John Wick 1, só que agora essa beleza toda está consolidada, como a fotografia que viaja por diferentes lugares. O filme viaja por Osaka, por Berlim, por Paris, por Nova York, e todos esses lugares, como eu disse, o filme muito mais mostra do que fala onde você está, e tudo isso é muito efetivo, porque você entende pela fotografia onde você está, e como é a diferenciação desses ambientes, desses países tão diferentes, a partir da fotografia diferente dos elementos colocados em tela que nós temos dentro desse grande arsenal ali de lugares que o filme passeia. São cenários e takes abertos lindíssimos, assim, eu quero ressaltar primeiramente uma coisa, tem uma cena do Winston indo encontrar com o Gramont, que é lindo, é dentro de um museu, e a câmera vai fazendo, vai passeando junto com o Winston pelo museu. É lindo de se ver como que eles colocam o personagem pequeno e mostram a grandiosidade do lugar, e isso é feito ao longo de todo o filme, por todos os cenários que eles passam. E um outro momento que eu preciso falar em relação à fotografia, que é muito maravilhoso, que nos remete muito a Counter-Strike até, assim, é uma cena inteira em plano sequência, ou seja, com muita coreografia também na produção ali, uma cena de ação em plano sequência, em que o diretor coloca a câmera em cima de uma casa e vai passeando por todos os cômodos, enquanto John Wick enfrenta algumas ameaças pelos cômodos, assim, é um plano sequência bem grande, é bastante tempo de plano sequência nessa cena, e que é perfeito, assim, eu assisti, nesse momento eu comecei a rir sozinho pela beleza, pelo tempo desse plano sequência, em como ele é colocado nesse filme, é muito interessante, repare nesse plano sequência em que a câmera sobe, nós estivéssemos vendo a cena em cima do cômodo ali, acompanhando, passeando por todo o ambiente ali, por todos os cômodos com o filme, é muito legal, você vai gostar de assistir. E aí, falando sobre essa questão do elenco e essa questão da fotografia, como eu disse no começo, o roteiro não tem como ficar cansativo, às duas horas e cinquenta, não tem como ficar cansativas no cinema pra você. Nós temos um elenco muito interessante, a inserção de personagens novos, uma fotografia muito presente, e principalmente, nós temos muita ação, do começo ao fim. Pelo filme, muito mais mostrar do que falar, ele mostra muito mais ação o tempo todo. Eu acho, sim, que poderia ser reduzido, mas se esse filme fosse reduzido, ele não conseguiria mostrar tanto da sua beleza e tanto que o roteiro queria que ele mostrasse e que nós entendêssemos alguns signos que tem ao longo do filme, entende? E pra encerrar, assistindo John Wick 4, o que me vem à cabeça é só como esse universo, ele tem potencial de crescer muito ali. Como eu disse, a partir de John Wick 3, nós tivemos esse universo estabelecido, ou seja, é realmente um universo que terá vários filmes e que pode ser muito explorado. É muito interessante todos os signos que tem ali desde o começo dessa franquia, só que aqui, nesse filme, nós conseguimos entender muito mais, e só me veio à cabeça spin-offs, spin-offs, spin-offs. O tempo todo me veio isso. Eu quero ver mais sobre esses personagens e não sobre só o John Wick. O que é muito interessante e muito efetivo. O filme, obviamente, nós estamos chegando no John Wick 4, não sei se nós teremos um 5 ali, mas é um universo que precisa depender também de outros membros que não sejam o John Wick, que não seja o Keanu Reeves. E ter essa sensação de que eu quero ver mais sobre esses personagens e não necessariamente eu quero ver eles atrelados ao John Wick e ao Keanu Reeves é a prova de que isso é efetivo. Porque, por ser esse universo grande, obviamente, John Wick tem o peso de ter nos apresentado esse universo, mas ele é tão vasto e ele é tão interessante que nós queremos ver muito mais independente do John Wick. Eu quero muito um spin-off do Keanu, porque o Keanu é muito interessante, ele é chuchuoso, ele é pomposo em sua luta, mesmo sendo cego. Eu quero muito ver um spin-off do rastreador, do Mr. Nobody, que é muito interessante. Como eu disse, tem signos colocados ali no filme que dá um potencial pra ele. Tem o cachorro ao tempo todo ao lado dele, então eu queria muito ver um spin-off dele. E nós já temos alguns spin-offs sendo produzidos, né? Nós temos um spin-off sendo feito, que é a bailarina com Ana de Armas. Enfim, vale muito a pena assistir John Wick 4 Babayaga, assistir o Bicho Papão John Wick, que é a tradução aí de Babayaga, ele é citado muitas vezes como esse bicho papão. É um filme eletrizante, com um roteiro muito interessante, principalmente com uma fotografia muito linda. O filme é lindo, 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 do começo ao fim, e tem ação também do começo ao fim. Você com certeza vai gostar de assistir aí pelo entretenimento John Wick 4 Babayaga, e por ser tão lindo, vale a pena assistir numa tela bem grande, tá? Bem grande mesmo. E tela grande, você sabe que você encontra no Cinear, né? Então faz o seguinte, acessa agora cinear.com.br, encontre a unidade mais próxima de você pra você assistir numa tela bem grande, com toda a beleza que merece John Wick 4 Babayaga. Eu tô ansioso, viu? Tô ansioso pra ver o futuro de John Wick e também dos outros personagens que são nos colocados ao longo de John Wick 4 Babayaga. Filme sensacional. Não esquece, curta, comente, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa aqui o que você espera de John Wick 4, ou se você já assistiu, o que você achou de John Wick 4 Babayaga. Isso nos ajuda muito, não te custa absolutamente nada. E quando você curte aqui, quando você compartilha, o YouTube entende que pode entregar pra mais pessoas e isso só fortalece a continuidade do meu trabalho aqui no YouTube, viu? Senhoras e senhores, até mais! Assista John Wick 4 que você vai gostar. Tchau, tchau!